Chegamos, meu povo! Olha só a estrutura desse camarote. E pra você que gosta de beber, eu já vou avisando, ó. Aqui desse lado tem cerveja, mostra aqui. Lá embaixo tem gin, tem whisky. Aqui do lado tem uma tequilinha. E vou chamar a pessoa mais cachaceira que tem nesse camarote, que é o Lucas Selfie, né? Oi, tudo bom? Te liguei, né? Me toca um pouquinho. Tudo bem? Tá com o outro? Contentinho? É, podemos perceber que ele já tá bem louco. Não, não. Vi com o Luke, apostei numa coisa despojada. Você botei uma camisa pra dar uma despojada. Você tá solteiro, Lucas? Sempre fui e sempre serei. Graças a Deus. Assim, você prefere beber ou você prefere beijar? Beber e beijar. Beber e beijar. Prefere os dois. Então, assim, eu vou deixar você escolher uma bebida aqui agora. Vai ser por minha conta? Não, por minha não. Na verdade, por conta do camarote de salvador. Você topa? Eu topo. Então, assim, já que você está me entrevistando, aliás, camarote de salvador, ótima repórter. Obrigada. Eu vou deixar uma bebida que tem a ver com a nossa história. Vou tomar tequila só porque é com ela. Eu ia perguntar se você queria uma cerveja, uma absolute, né? Você quer uma tequila? Se eu quero uma tequila, para ficar tranquilito, eu vou dar minhas emoções. Já tá falando espanhol, gente. Já tá falando espanhol. Vamos beber, vamos beber. Vem. Agora vamos ver se o Lucas vai arregar, né? Vamos lá. Estamos no camarote de salvador. Tem que lida porque agora eu já falo espanhol. Eu vou beber as duas? As duas de uma vez. Eu tô trabalhando, amor. Eu não posso beber. Tá aqui, ó. A equipe sabe que eu não posso. Bora, Lucas. Para de enrolar. Caraca, gente. Tá bem? Tô ótimo. É, tô ótimo. Por enquanto. E você me falou que ia beber e beijar. Eu quero propor para você um crush aqui no camarote de salvador. Você topa? Eu topo. Você já me deu tequila. O mínimo é você arrumar alguém legal para beijar. Então tá, viu, gente? Não sai daí que a gente vai ver se o Lucas vai beijar na boca hoje ou não, viu? Vamos dançar? Vamos. Agora eu quero apenas...